Trazer para o debate um assunto que ainda é mantido em silêncio por muitas mulheres é o objetivo da campanha Agosto Lilás. Este mês é dedicado ao enfrentamento de qualquer forma de violência contra a mulher. A conscientização das vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, é o primeiro passo para que a denúncia contra os agressores aconteça. Independente da classe social, idade, nível de escolaridade, raça ou religião, a violência contra a mulher é uma realidade triste que acontece muitas vezes dentro da própria família, mas que precisa ser combatida e denunciada. Agosto Lilás. Não se cale.